Música Gabriel, Gabriel, Gabriel Ele é filho e não querendo pensar nada Não, você não pode, você não puder Essa mulher era bebê Só pensa e fazer xixi E como na fralda, todos os dias ele chora muito para mamar Que não deixe a sua mãe, essa maravilhosa Gabriel, Gabriel, Gabriel Gabriel, Gabriel Gabriel, desceu do céu Gabriel, desceu do céu Música